MÚSICA Olá bielheiros e bielheiras, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um componente do sistema do gás de GNV de quina geração muito importante, que as pessoas não se atentam para essa manutenção preventiva, que é bem simples, a troca desse filtro aqui. Na sequência eu vou falar sobre a importância dele, o preço, qual que o netrato tem que trocar e outras coisas mais, tá? Acompanhe. Filtros e filtros e mais filtros. Muito importante na manutenção do motor em geral, a troca dos filtros, né? Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de cabine. Para quem possui o gás de quinta geração, esse cara aqui, o filtro do sistema do gás. Para que ele serve, Renato? Nos compressores dos postos de combustível, onde fica armazenado o GNV, tem um óleo que fica acumulado nos compressores. E esse óleo, sob pressão, né? Geralmente o kit, o kit, geralmente o GNV nos postos, eles são pressurizados a 220 bar de pressão, então esse óleo vem junto, na hora que você abastece o carro, vem junto para dentro do cilindro do nosso carro. Então, do cilindro que fica lá atrás, até que na frente também, esse óleo vem para cá. Então esse óleo aí é prejudicial aos bicos injetores. O gás injetado, ele tem quatro bicos injetores, no caso aqui, motor de quatro cilindros. Então esse filtro aqui, ele tem a função de reter esse óleo, para não prejudicar o funcionamento do motor. Então, a cada 20 ou 30 mil quilômetros, tem que trocar. Meu carro atingiu 20 mil quilômetros, que eu estalei o gás, até agora, sem nenhum problema, nenhum problema é mesmo, tá? Até agora, só alegria. Então a gente vai trocar aqui hoje, tá? O preço desse filtro aqui, normalmente é R$ 40,00, mercado livre, você acha aí, tá? Ele é igual aos filtros de combustível. Ele também tem um fluxo aqui, fluxo do gás, então tem que ser instalado na forma correta, tá? Obedecendo ao fluxo do gás. Esse aqui é um modelo que tem 12 milímetros aqui na entrada e saída, tá? Aí observe também no seu carro, esse é o mesmo daqui, esse aqui. Alguns outros kits, o filtro dele é um elemento, você desrosqueia a parte de baixo, troca só o miolo, que é aquele filtro ecológico, né? Esse aqui não, esse aqui é blindado, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou trocar, tá? E esse aqui, o usado, a gente vai abrir e ver o que que tem dentro, né? Deve ter bastante óleo nele aí. Então, pra isso que eu vou fazer a troca, tá? Uma manutenção preventiva, tá? Do redutor pra cá, pros bicos, a pressão aqui é baixa. Então, o que que a gente tem que fazer? Se você não quer fazer na sua casa, leve pra um profissional aí, capacitado, pra que ele faça a troca, mas se você tiver um pouquinho de experiência aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou afrouxar, tá? Pra sair um pouquinho do gás aqui residual, e aí poder tirar o filtro aqui sem ter que vazar muito gás, tá? Se o gás continuar vazando aqui na entrada do filtro aqui, é provável que o registro do gás aqui esteja com problema, que a função dele, com o carro desligado, não ter fluxo de gás. Então, quando você retirar aqui, tem que observar se continua saindo gás. Se continua saindo gás, já é um problema aqui da válvula que está com problema, tá? Então, vou afrouxar aqui, tá? Abrindo aos pouquinhos aqui pra sair bem devagarzinho o gás, pra não sair tudo de uma vez, tá? E aí, vou fazer a troca, tá bom? Quando eu voltar aqui, já vou ter trocado o filtro aqui, e vamos partir pra... pra... cerrar ele, e ver o que tem dentro do filtro velho. Filtro já retirado, tá? Bem simples, afrouxar ali, tirar. Sai um pouquinho de cheiro de gás mesmo, porque fica na linha, mas ele parou logo em seguida. Agora, colocar o filtro novo e desmontar o filtro velho. Filtro já trocado. Depois da troca e o aperto das abraçadeiras, é bom funcionar o carro, observar se não tem nenhum tipo de vazamento de gás aqui, se não tiver, perfeito. Terminou a manutenção. Agora aqui o filtro, cortei ele. Ele é um filtro prensado. Ele vai prensado aqui dentro. Ó. Cortado. Ele vai prensado aqui dentro. Ó. Não sei se dá pra ver, mas ele... Quer ver, ó. Ele tem um pouquinho de óleo aqui nele. Que bem pouquinho, mas... Não é tanto assim, não. Como eu imaginava, não. Tá? Mas o importante é isso aí, ó. Importante é a manutenção preventiva, tá? Espero aí que essa dica tenha ajudado aos donos de carros contes de quinta geração, tá? É melhor trocar esse filtrozinho a cada 20 mil do que trocar o bico injetor. Fica bem mais barato trocar o filtro do que depois um bico desse aí travar e ter que trocar o bico injetor do gás, que custa bem mais caro. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Espero que curtam a dica. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like pra gente. Ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu.